Um acidente de trânsito ocorreu na madrugada dessa segunda-feira, no cruzamento da avenida 25 de agosto com a avenida Norte Sul, na rotatória conhecida como Redondo, envolvendo uma moto modelo Honda B 125 Preta. O motociclista, juntamente com o passageiro, seguiam pela avenida Norte Sul, quando, por razões até então desconhecidas, acabaram colidindo com o meio-fio ao tentarem adentrar a rotatória. O impacto foi tão severo que ambos foram arremessados ao chão. O corpo de bombeiros foi acionado rapidamente e prestou socorro aos dois homens, que apresentavam diversos ferimentos pelo corpo. Após os primeiros atendimentos, ambos foram encaminhados para a UPA. A polícia militar também esteve presente no local, para registrar a ocorrência e controlar o tráfego na região. A moto ficou no canteiro central da rotatória, com a parte frontal danificada significativamente. Ainda não se sabe o que causou o acidente, e as autoridades investigam as circunstâncias para determinar o que pode ter contribuído para a colisão.